Editorial Brasileiros possuem a síndrome do vira-latas Quem dizia isso era o jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues Aquele que fez bonitinha, mas ordinária O tempo passou, ele morreu, mas o complexo ficou Somos ainda vira-latas que se acadelam diante de decisões importantes Mas precisamos abandonar esse costume, hein? Esse complexo, se quisermos realmente fazer do Brasil um país de primeiro mundo Se alguém quiser sofrer bullying neste país, por exemplo, numa escola É só ser um bom aluno Um aluno aplicado Ir limpinho, sentar-se na frente Respeitar professor ou professora Estar antes do horário da aula Começar, tirar notas boas Ganhar elogios Pronto! Pronto! Você já começa a ser detestado pela classe Vai cair na antipatia dos colegas Vai ser chamado de vários nomes pejorativos pelos colegas Maus alunos E até vai ter o apelido de CDF Tudo por pura inveja Inveja Se você, jovem, estiver entrando num trabalho E quiser sofrer bullying Comece chegando sempre no horário Vestindo-se adequadamente Falando baixo Sendo educado Respeitando os colegas de trabalho Os clientes Se envolvendo ao máximo Nas tarefas Demonstrando que se interessa em aprender O que está sendo ensinado Pronto! Você vai ser odiado pelos colegas E até ostensivamente agredido O grande rebanho da nossa gente age assim Mas se você quiser se impor como profissional Imponha-se Vai ser difícil? Vai! Mas você vai se impor pela qualidade e pela competência Tudo isso, senhores Começa dentro de casa Se estende pra rua E vai refletir ao longo da sua vida Professores Elogiem seus melhores alunos Isso irá estimulá-los a melhorar ainda mais Ah, Bede Paula, mas se eu fizer isso Eu vou desestimular a classe Os demais Denem-se! É errado achar que o elogio constrange os demais Isso não é verdade Constrange sim Aqueles que não querem nada com a paçoca É preciso distinguir Monitorar quem é bom E separá-lo da boiada Porque esse vai ter progresso lá na frente Nos Estados Unidos As empresas premiam os melhores alunos da classe Para escolhê-los futuramente Como seus funcionários Isso começa no segundo grau E daí por diante Quem é bom aluno Vira bom funcionário Vira gente de bem Isso vai levar este país ao primeiro mundo Competência deve E merece ser premiada E só assim Somente assim Faremos o Brasil Que todos sonhamos De verdade Bom dia Brasil Vem de falar E o melhor da notícia Bom dia